Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo, o vídeo de hoje, carro de hoje é o Dodge Charger SRT Hellcat, seu motor V8 6.2 Supercharger ou compressor volumétrico, que gera 89.8 cf a 5.000 rpms e 717 cv a 6.000 rpms, até agora é o carro mais potente a ter vídeo publicado. Bom, vamos ver como ele se comporta, a pista é o Will Springs, Estados Unidos, ou seja, ele está andando em casa. Roncão é animal. Motor V8, tem bloco, cabeçado de alumínio, comando de válvula no bloco acionado por varetas. E, claro, o compressor volumétrico. O que acontece? Isso lhe dá a condição de sedã mais potente do mundo. Até acenou, Clementinha acenou pra nós aí, ó. Bate até o BMW M5. Ó, rabiada! E o C63 AMG. Que não tem no jogo, ambos, ambos não tem no jogo. Por enquanto, né? Vamos ver com as DLCs se virar ou não. Ó, visual bonito. Aliás, tem que conhecer todo o musculcado, ele tem aquele visual bonito. Seja velho, seja clássico ou novo, tem. Curiosidade, plataforma é a W210-211 na Mercedes e Chrysler, na LX na Chrysler. O que acontece? É uma base derivada do classique antigo, né? Ó, rabiada! Lados, né? Tanto que a suspensão independente, ó. Ele tem uma forte tendência. Ó, rabiada! Se ele é traseiro, é difícil controlar ele, é difícil. Câmbio em oito marchas. Bom, candidato e recordista, ele é. Só no resto, saber se ele será. Ó, rabiada! Ó, foi comer um pouquinho de grama. Catou areia, na verdade. Wheel Springs é areia, né? O traçado, Big Wheel. Depois eu explico detalhadamente sobre o... Por que a Chrysler resolve essa base. Ó, rabiada! Bom, galera! Agora vamos pra volta rápida em visão externa! Bom, galera! Antes da volta rápida, um esclarecimento. A plataforma dele é dada da Mercedes. Porque em 98 a Mercedes-Benz tinha comprado a Chrysler. E em 2004 lançou o QSC, com a plataforma do QSC vigente da época, né? Que é a herança do... Do geração anterior do QSC. E em 2006 lançou o Charger. Lógico, que em 2007 a Mercedes vendeu pra um grupo norte-americano. E depois acabou na mão da Fiat, que até hoje tá na marca Chrysler sendo dono. Mas a plataforma do Charger se manteve. Lógico, talvez compartilhe a plataforma com o juros no futuro. Mas isso é pro futuro, né? Então, é outra história, outra situação. Então, vamos falar sobre o presente, ok? Suspensão, não faltem falar de suspensão. Abraço do triangular na dianteira e eixo... E... Multilink na traseira, independente das quatro lados. Sendo que a dianteira veio do QSC e a traseira veio do QSC, como toda a plataforma restante. Né? E a plataforma central, continuando a suspensão de dianteira. Bom... O Dodge Charger Hellcat coloca na pista seus 89.8 de torque, seus 717 cavalos, ostenta o título de sedã mais potente do mundo, seu câmbio automático de oito marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira, como citei. Agora, na súbita, será que ele se virou recordista ou não? Bom, só resta a nossa volta rápida pra ver, né? Então, botando seus 717 cavalos na pista. Vou falar, ele é meio indomável. Já vou adiantar pra vocês, é um cara indomável. Mas vamos lá. V8 roncando bonito, roncando lindamente. Peso é 1.980 kg, ou seja, quase duas toneladas. 1.980 kg, duas toneladas. Ó, rabiada! Olha, tanta potência que até ali, onde um cara dificilmente dá rabiada, ele deu. Mas, cara, eu vou dar uma coisa. Ó, tanto que ele pede pra frear bem antes. Bem antes dos carros. Porque realmente é muita potência. Dianteirada na escucena. Vamos pra reta oposta, aproveitando a reta oposta. 0 a 100, 4.4 segundos. Igual, olha a rabiada que deu. Outra rabiada, 4.4 segundos, igual ao Jaguar F-Type. 60 a 100, 4, tá? 3.4 segundos. Foi uma boa marca. Olha, só rabiar ali. Mas agora vai rabiar aqui, ó. Olha a rabiada. Tem horas que você tem que aliviar o pé. Porque se tu não aliviar o pé, o carro vai rodar. Outra rabiada. A região do Pinheirinho, Laranjinha, ele deu rabiadas direto. Mas tem regiões, olha aqui. Tu tem que aliviar o pé, porque senão roda. Roda simplesmente. Ou seja, aqui é sem controle de tração, sem controle de estabilidade. Sem controle de esterçamento. Vai ser tudo assim. Todos os carros foram assim. Então todos os carros vai ser assim. Ok? E o bicho... Olha a rabiada! A inspeição gostou bem acertada, mas a potência que dá. É uma plataforma que não foi pensada para 700 e poucos cavalos. A crash eles vão botar. Ou seja, mãos colocaram acima de tudo. É uma rabiada. Lógico que como Ford e Mercedes já cederam um pouco para essa área, é provável que a crash no futuro ceda. Mas enquanto não está, ele é um músculo caro meio que a moda antiga mesmo. A moda antiga entre aspas. Né? Tempo de volta! Um minuto, 57 segundos e 964 milétimos. O que eu deixo na segunda colocação geral. Não é um número ruim. Longe disso. Um número excelente. Mas óbvio, poderia ser recordista? Poderia. Mas lembre-se, o Jaguari tem 200 quilos a menos. Tem um acerto de chassi melhor. Talvez isso pesou. Talvez isso filtrou os 200 cavalos do charge. E fora o peso do charge. Não é como eu falei, o peso. Então galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!